Vamos ouvir quem interessa, Moela, vamos lá Ô, Diinho, bom dia, eu falo Moela Adea Neide, Fórmula Minha Vida Não, olha esse homem, olha a desenvoltura desse homem falando, olha Ô, Diinho, bom dia, eu falo Moela Adea Neide, Fórmula Minha Vida Ai, que maravilha, grande Moela, né? Olha aí